Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje é dia 31 de outubro, o que significa que hoje vai ser noite de Halloween. E eu pensei que o vídeo de hoje poderia ser algumas indicações de alguns dos meus filmes favoritos pra você assistir nessa noite de Halloween, já que infelizmente aqui no Brasil não possuímos essa mania, né? Esse costume de sair pedindo doce por aí, a gente não tem disso, infelizmente. Então o que você pode fazer nessa noite de Halloween é ver alguns dos filmes que eu vou citar aqui nessa lista. Eu separei 10 filmes bem legais pra você assistir hoje, tem alguns gêneros de terror bem diferentes aqui. Eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos um dos filmes que eu vou citar. Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, tá? Me ajuda aí na meta de conseguir chegar a 50 mil inscritos até o fim do ano. Eu acho que a gente consegue, é só você me ajudar espalhando aí o canal. Pra todo mundo que você conhece que gosta de séries, né? Eu falo bastante de Stranger Things, você pode mandar pra aquele amigo seu que tá assistindo agora. E vem comigo, vem ficar sabendo aqui de 10 filmes legais pra você ver nesse Halloween, né? São os meus 10 filmes favoritos. Então desculpa se eu deixar algum filme que você gosta muito de fora, porque essa lista é pessoal, é minha, certo? São filmes que eu já assisti muito e que com certeza eu vou assistir nesse Halloween de novo. Eu vou começar abrindo essa lista com um filme que fez parte da minha infância. Sério, gente, cada vez que passava na TV, eu parava tudo que eu estava fazendo pra assistir, porque eu gosto muito desse filme. Eu estou falando aqui do filme Abracadabra. Como é preto esse rio, talvez ele não seja muito fundo. Estou firme! Tenha cuidado, Winnie. Caso você seja muito jovem e talvez não conheça esse filme, eu vou falar aqui um pouquinho da sinopse dele pra você. Nesse filme você tem as três bruxas que são meio atrapalhadas até. Winnie, Sarah e Mary. E tem o objetivo de atrair crianças até a cabana delas e sugar a vitalidade delas pra elas conseguirem se manterem jovens. Só que há muito tempo atrás, essas bruxas foram enforcadas na cidade de Salem, mas não antes de fazerem uma maldição. Essa maldição dizia que quem acendesse a vela lá, que ficava na cabana delas, faria elas retornarem por uma noite. E aí nessa noite elas teriam que sugar a vida de crianças caso elas quisessem se manter ali naquela época. Obviamente isso acontece quando um menino chamado Max acende essa vela na noite de Halloween e acaba trazendo as três bruxas de volta à vida. Esse filme é da Disney, é muito suave assim, sabe? É um filme bem divertido de você assistir, é um entretenimento muito grande. Só que assim, quando eu era criança, tinha determinadas partes desse filme que eu realmente ficava com medo, gente. Eu não tô brincando. Principalmente pelo fato de que essas bruxas, né? Uma delas, se eu não me engano é a Sarah, é uma bruxa loira. Ela tinha essa musiquinha que ela usava pra hipnotizar as crianças pra irem em direção até a cabana delas lá, pra elas poderem matar as crianças. E quando passava essa parte no filme, eu literalmente, gente, imagina uma miniatura minha com as mãos nos ouvidos, assim, completamente desesperada porque eu não queria ser hipnotizada pela bruxa, nem ferrando. E aí eu ficava com medo de verdade. Sempre que chegava nessa parte do filme, eu tampava o ouvido. Sem criança, eu vou te levar para um país encantado. Sem falar que tem momentos nesse filme que você consegue sentir certo suspense, alguma aflição de alguma cena. Tem algumas ceninhas desse tipo, mas obviamente esse filme ficou muito famoso pela musiquinha, né? Tem uma música que essas três bruxas cantam que, olha, meu Deus, é só eu escutar uma vez que vai ficar na minha cabeça pelo resto da semana. Então tá aí a primeira indicação pra você. Você pode começar a sua noite de Halloween com essa, né? Começa pelo mais leve, mais tranquilo, aquele que você não vai ter tanto medo, assim. E aí depois você segue pras outras indicações aqui que eu vou fazer, porque tem filmes nessa lista que são mil vezes mais pesados. O segundo filme dessa lista é de um gênero completamente diferente. Agora não tem nada de Disney aqui. É um filme que é baseado num livro do Stephen King. Sim, pessoas que começaram a conhecer o trabalho do Stephen King por It, né? Tem muito jovem aí que começou por conta do filme novo que saiu. Eu recomendo muito vocês assistirem O Iluminado. Esse, com certeza, é um dos meus filmes favoritos. Tipo, de todos os filmes que eu já assisti, esse, com certeza, entra na minha lista de top 5. Eu sei praticamente todas as falas desse filme, eu acho genial. E esse, sim, é um filme que você pode ficar com muita agonia assistindo, porque ele é o que é chamado de terror psicológico. E, como sempre, estamos falando de Stephen King aqui, né? Então, com certeza, tem uma parada meio sobrenatural nesse filme. E pra você que não conhece nada sobre esse tema, né? Sobre esse livro, filme, chamado O Iluminado, eu vou falar aqui um pouquinho da sinopse dele agora. Você começa o filme com o personagem do Jack Nicholson, que também chama Jack. E ele foi contratado pra ser um zelador de um hotel. Só que ninguém tá usando esse hotel no momento. O hotel fica lá exilado, no meio da neve. Mas, mesmo assim, você precisa de um zelador cuidando de lá, enquanto não está aberto. E aí, o Jack vai pra lá, junto com a família dele, com a esposa e com o filhinho. Só que aí, algumas coisas começam a acontecer no hotel. Esse ambiente começa a mexer muito com a família, porque esses três personagens estão isolados dentro do hotel. Então, começam a acontecer várias coisas relacionadas à família, coisas muito, às vezes, sobrenaturais, criando uma história muito interessante pra você acompanhar. Então, com certeza, a minha segunda indicação é O Iluminado. Você deve ver esse filme no seu Halloween. O terceiro filme, a terceira recomendação daqui, é pra quem gosta de zumbis, assim como eu. Obviamente, vocês devem saber. Pelo meu nome, né? Miss Walker. Mas eu sempre gostei do gênero de zumbi, e eu não podia deixar aqui, fora da lista, o filme Eu Sou a Lenda. Nesse filme, você acompanha a história do Robert, que é interpretado pelo Will Smith, maravilhoso Will Smith. E ele é o único cientista que sobreviveu ali, numa epidemia de zumbi que aconteceu na cidade. Tipo, só sobrou ele e a cachorrinha dele, que é uma pastora alemã, que se chama Sam. E aí, a história do filme é acompanhando essa trajetória do Robert na cidade, que só tem ele, e ele tá ali tentando achar uma cura praquilo. E, gente, eu juro pra vocês, esse filme tem uma das cenas, que obviamente eu não posso comentar, que foi a cena que mais me deixou com agonia de todas as coisas que eu já assisti na minha vida. Eu fiquei com aflição, eu fiquei com vontade de sair correndo, sabe? Porque eu não tava querendo mais assistir aquilo, eu tava ficando muito aflita, eu não queria estar vendo aquilo, foi um suspense muito grande, gerado por esse filme. Eu fiquei muito envolvida na história, então é um dos meus filmes favoritos, com certeza. Você fica muito ligado nesse objetivo que o cara tem, né? De achar uma cura pra esse vírus todo. Então é bem interessante ver como é que ele sobrevive durante o filme. Eu recomendo muito Eu Sou a Lenda pra vocês nesse Halloween. O quarto filme da lista é mais recente, né? Desses que eu mencionei aqui. Ele é de 2017 e provavelmente, talvez, né? Não sei. Você possa ter assistido, porque ele ficou bem famoso na época que lançou, todo mundo tava comentando desse filme, que se chama Corra. Corra é um filme de terror psicológico também, que tem muitas críticas sociais, inclusive, nesse filme de terror, que é sobre um homem negro que namora uma mulher branca. E aí ele tem que conhecer a família dessa mulher e tudo mais, só que aí as coisas ficam meio macabras, eu diria. Esse filme, realmente, eu não posso dar muitos detalhes da sinopse, porque senão eu vou acabar dando spoilers. Mas tudo que eu posso dizer é que esse homem acaba descobrindo um segredo ali que envolve a família da namorada, e é justamente esse segredo que deixa o filme tão macabro. É isso que vocês precisam saber. Então, com certeza, esse é um filme que deixa você ansioso, deixa você nervoso, tem uma atuação incrível do Daniel Kaluuya. É sério, quando eu fui ver esse filme, eu fui assistir Legendado no cinema, eu fiquei olhando pra esse homem atuando que eu nem piscava. Eu olhava pra tela, eu não conseguia piscar vendo a atuação dele em determinada cena. Então fica aí essa recomendação também. Vão assistir. Corra! Esse filme é muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. O quinto filme que eu vou recomendar aqui dessa lista é bem famoso, pelo amor de Deus, se você nunca ouviu falar disso, o que você está fazendo? Se você nunca ouviu falar desse tema, tem tantas maneiras de você assistir que você já deve ter ouvido falar de Família Adams. Inclusive, nos cinemas já está disponível a mais nova animação da Família Adams, que inclusive conta com o Finn Wolfhard, né, fazendo a voz de um dos personagens, nosso querido Mike Wheeler. E tem várias maneiras de você acessar o conteúdo da Família Adams. Você tem essa versão de agora, que está no cinema, que eu acabei de falar. Tem a série antiga da Família Adams, tinha outros desenhos também. Mas eu estou falando aqui especificamente do filme que saiu em 1991 sobre essa família, que caso você não saiba, é basicamente a convivência de uma família muito gótica na sociedade. Então eles têm umas opiniões muito controversas. Na verdade, pra quem não sabe, essa família é uma crítica ao estereótipo de família americana que tinha nos Estados Unidos. Então é um filme bem engraçado, mas que tem algumas partes bem macabras também. Quem nunca viu alguma cena da Vandinha por aí, né, pelo amor de Deus? Então fica aí a recomendação. Esse é um filme um pouco mais light pra quebrar esses outros que eu falei, que eu acabei de mencionar que são um pouco mais pesados. Tirando o Abracadabra, claro. Depois que você vê esses filmes pesados, senta, vai assistir Família Adams e dá uma relaxada pra você ver as outras indicações. Caso você queira pegar um ar antes de ver um filme um pouco mais pesado, você pode assistir a minha sexta indicação, que é um filme bem clássico, bem Sessão da Tarde, na verdade. Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem. Pra quem é fã de Stranger Things, pode reconhecer a Joyce Byers, né, a maravilhosa Winona Ryder. Ela tava bem novinha quando tava fazendo esse filme, como vocês podem ver. E basicamente a sinopse desse filme é uma família de fantasmas que está assombrando uma família que comprou a casa deles. A casa que eles vivem assombrando e tal. E aí é um filme leve, é um filme bem divertido. Me lembra bastante essa vibe que tem o Abracadabra, sabe? E é claro, virou um clássico quando você colocou junto no mesmo filme os atores Michael Keaton e o Winona Ryder. É por isso que virou tão famoso. Só de ser um filme do Tim Burton já me ganhou muito na época, gente. Sério, assistam Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem e vão ver todas essas coisas bem loucas que os fantasmas ficam fazendo ali com a família de humanos, coitada, que tá ali sem saber deles. A sétima indicação na lista é um filme agora um pouco mais pesado. Ele não é tão divertidinho, ele não é nem um pouco engraçado, na minha opinião. Mas também é um clássico dos anos 80, que é o famoso A Hora do Pesadelo. Eu gosto muito desse filme porque ele foi o primeiro a apresentar um personagem, que é um vilão aí, né, o Fred Krueger, que tem uma maneira muito assustadora de aparecer no filme. Ele aparece no sonho das pessoas. Pra quem não sabe nada sobre a história da Hora do Pesadelo, é basicamente sobre esse vilão, que é o Fred Krueger. No caso, eu estou falando do primeiro Hora do Pesadelo, tá, gente? O filme lá da década de 80. O Fred Krueger ataca as pessoas quando elas estão dormindo, durante o sonho. E aí quando elas acordam, passam alguns dias e ela morre na vida real. Então me imagine, muito criança, tipo uns 7 anos de idade, vendo esse filme, com medo de dormir e sonhar com o Fred Krueger. Imagina se você sonha com esse filme. O que você faz? O Fred Krueger te ataca no sonho. Pra mim isso é muito inteligente, sabe? Automaticamente você fica com medo de passar por uma situação dessa. E se eu sonhar com o Fred Krueger? Eu vou ficar com medo de andar na esquina e morrer, sabe? Uns negócios assim. Então com certeza, esse filme, A Hora do Pesadelo, tinha que estar na minha lista. Só por esse conceito do cara atacar no sonho da vítima. O oitavo filme dessa lista também é um filme que representou muito a minha adolescência dessa vez. Porque era um filme que todo mundo comentava na minha escola. Todo mundo tinha medo de ir assistir no cinema. E eu assisti só os dois primeiros filmes, porque eu não tive coragem de ver o resto. Eu não gosto desse tema, mas eu vou colocar aqui porque participou da minha adolescência e virou um filme meio favoritinho meu, apesar de eu ter muito medo. Atividade paranormal. Vocês tem noção que depois desse filme eu não consegui passar por uma semana perto das minhas gavetas da cozinha, sabe? Onde você coloca umas besteirinhas pra você comer, onde você coloca umas tupperware lá. Eu não consegui passar perto das minhas gavetas. Justamente porque esse filme se trata de possessão e espírito. E esses espíritos estão numa casa. E você só consegue ver esse filme através das câmeras de segurança da casa. Então tudo fica com uma aparência mais macabra só de você assistir. Porque não é igual esses outros filmes, sabe? Que é uma cena normal, que foca numa pessoa aqui e depois vai pra outra. Não, não é assim. São tudo imagens de segurança de uma casa. Pelo menos nos primeiros atividades paranormais, né? Desculpa aí se tem uma atividade paranormal 10 e eu não tô sabendo. Porque eu realmente não assisti o resto. Mas no primeiro e no segundo você foca bastante nessas imagens de câmera. Onde acontecem essas atividades paranormais. É por isso que o filme se chama assim. Então com certeza se você gosta de filme desse tipo e você gosta da sensação de ter medo durante um filme. Assista Atividade Paranormal 1 e 2. Fica duas indicações aí, né? Eu tenho mais memórias do primeiro filme, porque foi o que mais repercutiu lá na minha escola. E eu não consegui passar perto das minhas gavetas por muito tempo. E esse filme me fez ficar com trauma de muitas coisas. Então, já que estamos falando de Halloween, né? Então fica aí um filme pra você ficar com muito medo assistindo hoje. Já vai fazendo sua pipoca, já vai se reservando aí. Pra assistir Atividade Paranormal. A minha oitava indicação dessa lista. A minha nona indicação é um filme que também participou da minha adolescência. Muita gente comentava sobre. Não é um filme que você vai ficar com medo, especificamente. Mas sim um filme que vai fazer você sentir agonia. Eu estou falando aqui de Jogos Mortais. Esse filme entra na minha lista de filmes que eu gosto de ver no Halloween. Porque, primeiramente, pra mim ele é um clássico. Esse eu acho que foi o primeiro filme, assim, da geração 2000. Que ficou famoso por ser extremamente gore, né? Pra quem não sabe, gore é aquele gênero de terror que é muito nojento, sabe? Não faz você ficar com medo diretamente. Mas você fica com nojo. Porque você vê sangue, você vê tripa. Você fica vendo essas coisas e aí você fica com nojo. E Jogos Mortais se trata exatamente sobre isso. É, na verdade, um cara, né? Que é o Jigsaw. Aquele palhaço. Você já deve ter visto a imagem dele em algum lugar. E ele captura pessoas que ele julga muito mesquinha. Muito egoísta. E fazem elas trabalhar em grupo pra sair de situações. Só que como essas pessoas são muito ruins, assim, são pessoas péssimas. São lixos humanos, sabe? É difícil os momentos que eles se juntam pra se ajudar. Então, como eles não fazem isso, muitos deles acabam morrendo no caminho. Porque o Jigsaw monta essas provas pra eles, sabe? Tipo, como se fosse uma prova de resistência. E eles só conseguiriam passar se tivesse espírito de equipe. Que é uma coisa que eles não têm. Então, durante aí os mil filmes de Jogos Mortais que tem, né? Eu também não vi todos os Jogos Mortais. Você vai vendo essas provas. E você vai vendo mais sobre a história do Jigsaw também. De qualquer forma, vale a pena ver aí o primeiro filme de Jogos Mortais. Que virou muito clássico aí, né? Principalmente, como eu disse, pra geração 2000. E fica aí um filme de uma categoria diferente também, né? Estamos falando de gore. Como eu disse. É diferente de terror psicológico. Ou um suspense. Esse é um pouco mais agonia. Então, se você gosta de ver umas coisas nojentas... Jogos Mortais é o seu filme. O décimo filme dessa lista é bem antigo. Só que ele também é um clássico. Com certeza, você já deve ter ouvido falar. Ou então, você já deve ter escutado esse som aqui, ó. Certeza que se você for muito novinho, você deve conhecer esse som por conta de procurando o Nemo, né? Quando aquela menina, a Dalla, abre a porta, sabe? Sim, eu estou falando aqui do filme Psicose. Esse filme fala sobre um hotel chamado Bates Motel. Inclusive, fica aí a recomendação de Bates Motel também. Mas o filme fala sobre o Norman Bates, que é um cara que tem problemas mentais, basicamente. Ele é um psicopata que assassina pessoas, na sua maioria mulheres, né? Mas ele assassina várias pessoas no filme. Porque ele tem essa personalidade dividida. Ele acredita que ele é metade Norman Bates, né? Metade ele mesmo. E metade a mãe dele. E aí tem momentos nesse filme que é muito legal, que o cara, ele é tão louco, gente, que ele pensa que é a própria mãe. É literalmente isso. Enfim, esse é um filme de terror psicológico. Ele é um clássico e vale muito a pena você assistir. Eu recomendo muito Psicose. E agora, por último nessa lista, eu só vou fazer dois bônus bem rápidos aqui, que são duas animações que eu sempre vejo no Halloween também. E fora dele, porque eu gosto muito desses desenhos. Só que eu não posso negar que eles são macabros, sim. Eu estou falando aqui de Coraline e A Noiva Cadáver. Gente, como eu amo esses dois filmes. Eu precisava fazer essa menção honrosa aqui, né? Porque já foi dez itens da lista. É só pra vocês saberem que tem esses dois desenhos que vocês podem ver. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!